Mortes causadas por tuberculose caem mais de 20% em 10 anos. Mensalidades dos cursos superiores financiados pelo FIES vão ser acompanhadas de perto pelo governo. E mais, Belém inaugura a primeira obra do PAC Cidades Históricas. É a revitalização do mercado de peixe do ver o peso. E ainda nesta edição. 120 recalls foram realizados no ano passado. A maioria das convocações para troca de produto ou peça com defeito de fabricação foi para o setor automotivo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ajuste fiscal, corte no orçamento da União de 2015, preservando programas prioritários e a concessão de rodovias, portos e aeroportos para iniciativa privada são algumas das prioridades do governo federal. Esses assuntos foram tratados hoje, durante a reunião de coordenação política no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. Após a reunião de coordenação política, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, explicou que o programa de concessões para a iniciativa privada vai ter continuidade nas rodovias, portos e aeroportos. O processo de concessão continua e vai ser ampliado. Já há quatro, junto com a Ponte Niterói, foram lançadas outras quatro rodovias, cujos estudos serão entregues ao governo federal ao longo de abril. E nós esperamos, uma vez recebendo esses estudos, vamos analisar, fazer a nossa proposta, mandar para o TCU, colocar audiência pública para viabilizar essas concessões, a realização do leilão dessas quatro rodovias até o final do ano. O ministro dos Portos, Edinho Araújo, já anunciou um processo de consulta pública sobre a modelagem da concessão de dragagem nos portos. Na questão dos aeroportos, o ministro Eliseu Padilha, também presente à reunião de hoje, está trabalhando na nova rodada de concessão de aeroportos, como a própria presidente já colocou, inclui o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Florianópolis e o aeroporto de Porto Alegre. E é outro pedido de manifestação de interesse que nós vamos apresentar formalmente ao setor privado, à sociedade como um todo, nos próximos dias. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, confirmou que a presidenta Dilma Rousseff deu prioridade à gestão sem burocracia, para melhor servir o cidadão. Sobre o contingenciamento de gastos do orçamento de 2015, Kátia confirmou que serão preservados pelo governo os programas considerados prioritários. A presidente também foi enfática ao dizer que a programação dos gastos após o orçamento aprovado e sancionado, que os ministérios deverão levantar as suas prioridades máximas, que ela pessoalmente vai avaliar essa prioridade de cada ministério. Não será um corte pura e simplesmente cego. Não. Os programas prioritários deverão ser avaliados por ela e escolhidos pessoalmente antes do corte. Já o ministro da Cidade, Gilberto Kassab, reforçou que é importante que o governo mantenha o diálogo com o Congresso Nacional, para aprovar as medidas do ajuste importantes para a economia do país e para a sociedade brasileira. Que a equipe econômica continue o seu trabalho de comunicação com o Congresso. Esse trabalho, até a presente data, o Conselho entende que foi muito bem sucedido. As abordagens feitas pela equipe econômica, as visitas junto às bancadas e agora, a partir dessa semana, o trabalho integrado com as comissões que já estão instaladas vai possibilitar concluir esse trabalho que foi iniciado há três semanas atrás pelo ministro Levi e ministro Nelson Barbosa. Os preços das mensalidades em cursos superiores, financiados pelo FIES, vão ser acompanhados de perto pelo governo federal. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Bom, como vai ser feito esse acompanhamento e por que dessa decisão? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Este acompanhamento do governo federal vai ter um prazo de dois meses, 60 dias, e no término desse período vai ser apresentado um diagnóstico sobre o comportamento das universidades e faculdades em relação aos reajustes das mensalidades. Segundo o Ministério da Educação, a ideia é dar tranquilidade aos estudantes que fazem parte do programa de financiamento estudantil. Isso porque tanto os alunos quanto as alunas se comprometem. Eles têm a responsabilidade de pagar pelo curso financiado junto ao governo federal. O tempo para os beneficiados se organizarem e começarem a fazer o pagamento é de 18 meses, um ano e meio depois da conclusão do curso. Agora, Paulo, qual foi o índice de reajuste aplicado pelo MEC, o Ministério da Educação, e aplicado justamente nessas mensalidades deste ano? Bom, Aline, o Ministério da Educação aplicou o índice de reajuste de até 6,4% para a mensalidade dos cursos das universidades e faculdades que fazem parte do programa de financiamento estudantil. O MEC utilizou o índice oficial de inflação registrado no ano passado no Brasil, que foi de 6,41%. Segundo o Ministério da Educação, atualmente o FIES conta com 1,9 milhão de contratos no país. E neste ano já foram firmados pelo menos 196 mil novos contratos. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas informações ao vivo. As inscrições para cursos de língua inglesa do programa Idiomas Sem Fronteiras foram prorrogadas até a próxima quinta-feira, dia 26 de março, ao meio-dia. Os cursos são presenciais e ofertados pelas universidades federais. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, de mestrado e doutorado e servidores públicos de universidades credenciadas que tenham realizado o teste de proficiência com o resultado já publicado. Mais informações no site do programa. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E o Brasil conseguiu reduzir em mais de 20% os índices de casos e de mortes causadas pela doença. Os dados foram divulgados hoje. Os números foram anunciados pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, durante a sessão solene do Dia Mundial de Combate à Doença, que aconteceu nesta segunda-feira. Em 2014, a incidência de tuberculose no Brasil foi de 33,5 casos para cada 100 mil habitantes, contra 43,4 em 2004, uma redução de quase 23%. Já a taxa de mortalidade de 2013 foi de 2,3 mortes por 100 mil habitantes, abaixo dos 2,9 óbitos registrados em 2003, uma queda de quase 21%. Quioro também destacou que o Brasil atingiu o objetivo do milênio, estabelecido pelas Nações Unidas, de redução da doença, com três anos de antecedência. Ele disse que o Brasil já deve estabelecer uma nova meta. Para nós, a meta seria chegar até 2025, a um patamar nacional de 16, 17 casos por 100 mil habitantes. Para 2035, a meta é conseguir uma redução de 95% dos óbitos por tuberculose, comparando, tomando como referência os dados de 2015 e de 90% da redução no coeficiente de incidência de tuberculose, ou seja, uma redução fazendo com que ele fique menor do que 10 por 100 mil habitantes. Foi inaugurado hoje em Belém, no Pará, a revitalização do mercado de peixe do Vero Peso. A obra faz parte do PAC Cidades Históricas. O mercado, com estrutura de ferro, foi inaugurado em 1901 e tornou-se o principal cartão postal da cidade. As obras começaram em 2010 e foram realizadas em duas etapas, para não atrapalhar o trabalho dos lojistas. Também hoje foram entregues, na capital do Pará, as obras da Igreja do Carmo, da Capela da Ordem Terceira e da Pequena Capela da Adoração. Representantes do governo federal se reuniram com movimentos sociais do campo e da cidade para tratar do programa Minha Casa Minha Vida. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais detalhes sobre como foi essa reunião. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Nos próximos 15 dias, o governo federal vai agilizar o fluxo de pagamento das obras já em andamento do Minha Casa Minha Vida. Contratar o que foi acordado com os movimentos sociais no ano passado e continuar as negociações, as discussões sobre a terceira fase do programa. O ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência, garantiu que a nova fase do Minha Casa Minha Vida será construída ouvindo a sociedade. Já o ministro Nelson Barbosa, do planejamento, garantiu que todos os recursos necessários vão ser liberados pelo governo. As informações foram dadas logo após reunião aqui nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, em que também participaram o ministro Gilberto Kassab, das cidades, e a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Melchior, e liberança de 12 movimentos sociais, como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e da Confederação Nacional das Associações de Moradores. A terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que será lançada neste ano, tem a meta de contratar 3 milhões de novas moradias. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo. O Brasil tem melhorado a relação com a mão de obra estrangeira. No ano passado, quase 52 mil trabalhadores de outros países foram autorizados a trabalhar aqui no país. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A cada semana, chegam mais haitianos a São Paulo. A Missão Paz é uma das instituições que se encarrega de auxiliar os imigrantes a obter os documentos básicos. O Wilson conseguiu a carteira de trabalho graças a um mutirão feito em parceria com a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho. Isso é o mais importante para nós que temos a carteira de trabalho. Alcançamos quase 300 carteiras de trabalho emitidas. Os haitianos, para ter uma ideia, nos últimos três anos, 2013 vieram aqui 2.460 haitianos. No ano passado, 4.680 e este ano já superamos mil. Então, realmente, é um fenômeno migratório que está crescendo. De acordo com um balanço divulgado pelo governo, quase 52 mil estrangeiros foram autorizados a trabalhar no país em 2014 e outros cerca de 10 mil que vieram ao Brasil para curtos períodos, como por exemplo para a manutenção de equipamentos, foram autorizados diretamente nos consulados dos países de origem, graças a mudanças em normas e investimento em tecnologia. A nacionalidade que mais solicitou o pedido de residência foi a haitiana, seguida da Bengali. Temos, nos últimos dois anos, tido toda uma pauta de modernização e desburocratização desse processo de emissão de visto e trabalho. Então, hoje as tramitações são todas feitas em modalidade eletrônica. Os pedidos são feitos pela internet, não tramita papel mais, é tudo dossiê eletrônico. Então, isso acelerou o trâmite desses pedidos. O sexo masculino respondeu pela maioria das autorizações de trabalho concedidas. A maior parte das autorizações foi de caráter temporário. A maioria para norte-americanos, seguidos de filipinos, ingleses, indianos e italianos. Os principais destinos foram Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Entre as autorizações permanentes, os italianos ocupam o primeiro lugar no ranking, seguidos de japoneses e portugueses. Atualizar a legislação migratória do país é considerado fundamental para a modernização das regras ser mais efetiva. Tem toda uma articulação de governo buscando uma nova proposta de lei migratória para o nosso país, que seja focada nos nossos interesses, focada num país onde haja uma possibilidade maior de mobilidade de pessoas, focada também nos direitos e deveres que esses imigrantes, esses trabalhadores estrangeiros tenham no nosso país. A belga Delphine, da aula de holandês em Brasília, resolveu vir para o país depois de um estágio na Embaixada da Bélgica e acha que foi fácil conseguir a autorização permanente. Acho que tinha sorte porque mudaram a lei e tudo fica mais fácil agora para estrangeiros. Porque logo, assim, quando você entra com documentação na Polícia Federal, eles já te dão um número de RNA e ORG e você já pode ir no Ministério do Trabalho e tirar a carteira. O Banco Genético da Embrapa foi escolhido para armazenar mudas de batatas peruanas. Todo o material ficará guardado em uma espécie de cofre. A ideia é manter a diversidade genética do produto e garantir às futuras gerações acesso ao alimento. A Embrapa recebeu uma nova remessa de mudas da batata peruana. É uma cópia de segurança da coleção mais valiosa do mundo. Aqui, todo o material ficará guardado em condições adequadas para garantir a segurança da manutenção das espécies do produto. Bancos de conservação como esse são garantias de material genético para que cientistas possam desenvolver novas variedades de vegetais resistentes a pragas. Também funcionam como reserva para a segurança alimentar, que pode ser usada em secas e enchentes. O Banco Genético da Embrapa é um dos mais modernos que existe no mundo. É o terceiro em tamanho que existe no mundo. E tem como finalidade preservar esse material, não só para as pesquisas que estão sendo realizadas na atualidade, como para gerações futuras. As mudas foram enviadas pelo Centro Internacional da Batata, instituição peruana que é detentora do maior banco in vitro desse vegetal. Na Embrapa, a cópia de segurança da coleção de batata não será manipulada. A cada dois anos, uma equipe do Peru virá à Embrapa para renová-la. O Banco Genético da empresa brasileira é o maior da América Latina e conta com 127 mil amostras de 750 espécies diferentes. Conservamos no Banco Genético todas as espécies que têm importância para a alimentação e para a agricultura. Dessa forma, nós temos conservado aqui não só as espécies que são nativas do Brasil, mas espécies que são nativas em outros países e que nós importamos, fazemos o intercâmbio desse material, trazemos para o Brasil. E assim nós temos coleções de soja, de trigo, de milho, de arroz, de feijão, e todas as espécies que têm importância, tanto econômica como social, para o país, que estão conservadas no nosso Banco Genético. A primeira remessa da batata peruana chegou aqui no Brasil para ser armazenada pela Embrapa em novembro do ano passado. A segunda remessa chegou no início deste mês e a terceira está prevista para abril. Agricultores familiares contam com uma linha de crédito para a aquisição de máquinas e equipamentos que ajudam a aumentar a produção. É o Mais Alimentos, programa que já financiou a compra de 80 mil tratores. Os juros são baixos e o prazo para pagar pode chegar a 15 anos. Essa é a plantação do Marcos Vinícius. Na região, todo mundo conhece como Marcão. Aqui ele planta de tudo. A gente mexe com essa verdura, todo tipo de hortifruti, cenoura, beterraba, tomate, vagem, abobrinha. Com a produção crescendo cada vez mais, o Marcão percebeu que precisaria de um lugar maior para estocar e também de um outro veículo para transportar os alimentos. Fez o orçamento e percebeu que precisaria investir 200 mil reais, valor que estava bem acima do orçamento dele. Para conseguir comprar a Câmara Fria, onde estoca a produção, o agricultor recorreu a uma linha de crédito do programa Mais Alimentos do governo federal. Recebeu o dinheiro que precisava nas condições em que podia pagar. A linha do Mais Alimentos é muito boa, ela é 2% de juros e 10 anos de prazo para pagar. O Marcão paga 2% de juros ao ano, mas a linha de crédito do Mais Alimentos varia de acordo com cada caso e o prazo para pagamento pode ser de até 15 anos no caso de estruturas de armazenagem. Além dos projetos individuais, há a possibilidade também de projetos coletivos, como associações e cooperativas. Nesses casos, os limites de financiamento são maiores, eles vão até 700 mil reais e o prazo de pagamento também é um pouco maior. Junto com o pedido de financiamento, é apresentado um projeto de assistência técnica e extensão rural com a orientação correta para o agricultor utilizar o novo equipamento. Para saber mais sobre o programa Mais Alimentos, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. A República do Senegal, na África, vai receber a primeira remessa de equipamentos para agricultura familiar produzidos aqui no Brasil. São 36 tratores, 30 microtratores e 10 roçadeiras que devem chegar ao país no início de abril. Além de exportar tecnologia e colaborar com o fortalecimento rural de outros países, a iniciativa estimula a indústria brasileira. O envio dos equipamentos faz parte do programa Mais Alimentos Internacional, que conta com a participação de mais de 500 empresas brasileiras e atende a países da África, América Latina e Caribe. Os financiamentos devem ser quitados em até 15 anos. Você sabe o que é um recall? São as campanhas feitas por empresas para convocar os clientes para reparar ou substituir um determinado produto ou uma peça, que pode apresentar riscos à saúde e à segurança. No ano passado, os recalls foram recordes. 120 contra 33 em 2003. Na reportagem de Luana Karen, saiba como proceder em casos de campanhas como essas. Toda vez que um produto tem um defeito que coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor, a empresa responsável deve fazer uma campanha para avisar que o problema precisa ser corrigido. Esse processo é conhecido como recall e não tem nenhum custo para o consumidor. No ano passado, foram feitas 120 campanhas desse tipo no país, um crescimento de 10% em relação a 2013. O aumento se dá preponderantemente no aperto ao monitoramento de tudo o que diz respeito à segurança de produtos. A Secretaria tem feito isso de forma intensa, tanto com base nos estudos internacionais, nos recalls que acontecem em outros países, bem como a ação integrada com os órgãos de regulação de certificação no Brasil. No ano passado, os automóveis foram os produtos com a maior quantidade de avisos de recall. Seis em cada dez campanhas eram sobre problemas em veículos. E quando se fala em recall, o consumidor pode até pensar que esse tipo de chamada é apenas para carros. Mas não é bem por aí. Medicamentos, cosméticos e até alimentos também podem precisar de recalls. O leite e o achocolatado, por exemplo, foram alvo de campanhas em 2014. Mas muitas vezes, o consumidor não sabe que tem o direito de ter o produto consertado ou trocado pela fábrica. Nos recalls de leite, 1,2% dos consumidores atendeu ao chamado. O achocolatado teve uma resposta melhor do público. 47% dos consumidores procuraram a fábrica. No caso dos carros, o percentual de atendimento em 2014 ficou em menos de 28%. Houve também situações em que nenhum consumidor apareceu para fazer o conserto ou a troca do produto. Foi o que aconteceu recentemente com seis medicamentos. O Eric ficou sabendo pela produção do NBR Notícias que havia um aviso de recall para o carro dele. Fiquei sabendo hoje, por conta da reportagem, que me perguntaram. Quando eu fui verificar, meu carro estava na lista dos que precisam passar pelo recall e eu não tinha a mínima noção disso. Segundo a Secretária Nacional do Consumidor, para que o aviso de recall tenha sucesso, é importante a conscientização dos clientes e também que as empresas acompanhem de perto o andamento das chamadas. De um lado, as empresas não podem se furtar a responsabilidade de acompanhar essa campanha, não só publicá-la, mas acompanhar a sua efetividade. De outro, nós queremos, em conjunto com todos os órgãos de defesa do consumidor, trabalhar na conscientização dos consumidores, na co-participação dos consumidores, para que esses dados melhorem e que esses produtos que estão no mercado e que são inseguros, possam ser retirados, substituídos, diminuindo riscos à sociedade. Para orientar as empresas sobre a melhor forma de fazer um recall, foi lançado hoje um guia disponível na internet, na página do Ministério da Justiça. Também lá você encontra a lista de todas as campanhas de recall realizadas desde 2002. No caso dos automóveis, a relação está também disponível no site do Departamento Nacional de Trânsito. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto